Os culpados somos nós. Aquele que desviou dinheiro público somos nós. Se toda quadra fica sem luz, todos nós ficamos sem luz. Se essas crianças passam fome, todos nós passamos fome. Todos somos professores e todos somos alunos. Todos cruzamos o farol vermelho, a todos mataram um filho e todos pedimos justiça. Somos o melhor povo do mundo, as mulheres mais lindas. Nós ganhamos cinco copas do mundo. Nós inventamos o avião. Não assaltamos com a mal reimage, senão ela não saltaria tão longe. Somos os que caíram e os que se levantaram. Os que foram esquecidos e os que nunca serão. Todos nós necessitamos ver, todos podemos. Essa é a realidade. E quem somos nós? Todos. Especialmente você. A realidade nós fazemos juntos. Senão, não seria realidade. Eleições 2010. O seu voto. O nosso Estado. Nós juntos na Rede Massa. Aqui é o seu lugar. O seu voto. 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 Obrigado.